Olá, bom dia! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Encontros com Patrimônio, Modernismo à Mineira, Influência e Reverberações da Arte Moderna em Minas Gerais. Meu nome é Marinha Luíza e vou acompanhar o evento de hoje com todos vocês. Agradeço a presença do Hélio Vieira, que fará a tradução em libras. Antes de começar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos claros, que estão curtos e lisos. Eu estou de blusa branca, com um kimono cinza, e atrás de mim tem uma estante com vários livros, algumas miniaturas, alguns brinquedos. Hoje a gente vai bater um papo sobre como o espírito do modernismo se projetou nas produções intelectuais e artistas de Belo Horizonte do interior e de Minas Gerais. Esse evento é uma realização da Casa Fiat de Cultura, com apoio do Ministério do Turismo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Fiat, do Banco Safra e da Uzi Minas, e co-patrocínio da Usina Colorado. O evento tem apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, o IEFA, do Governo de Minas Gerais e do Governo Federal, além do apoio cultural do programa Amigos da Casa, da Brose do Brasil e do Instituto Uzi Minas. Apenas uma correção, eu não fiz a audiodescrição do Hélio Vieira, que está aqui com a gente na tela. Ele é um homem branco, de cabelos curtos e escuros, e ele está com uma camiseta preta de manga curta, uma camiseta de malha. Nessa edição do Encontros com o Patrimônio, a gente vai falar sobre os debates desencadeados pela Semana de Arte de 22, que também estiveram presentes nos movimentos culturais aqui de Minas Gerais, com reverberações pelos anos seguintes. A gente fala muito sobre a Semana de Arte de 22, principalmente em São Paulo, mas esse movimento também reverberou aqui em Minas Gerais. Além de abordar alguns artistas dessa época, o evento apresenta um pouco sobre a política de modernização do então prefeito Juscelino Kubitschek, com foco na Escola Guignard. A educadora da Casa Fiat de Cultura e historiadora, Ana Carolina Ministério, convida a historiadora, crítica de arte, curadora, professora e pesquisadora de arte moderna e contemporânea, Marília Andrés Ribeiro. Licenciada em Filosofia pela UFMG, mestre em Artes Liberais pela Universidade do Estado de Nova Iorque, doutora em Artes pela Escola de Comunicação e Arte de São Paulo, e pós-doutora pela Universidade de Múrcia, na Espanha, Marília já foi professora de História da Arte, presidente do Comitê Brasileiro de História da Arte e diretora da Editora com Arte. Atualmente é presidente do Instituto Marília Helena Andrés. Sejam muito bem-vindas, Marília e Carol. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Carol, seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Bom dia, pessoal. Excelente manhã de domingo. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com Patrimônio, hoje especialíssimo. Gente, como a gente já faz tradicionalmente, a gente vai começar essa apresentação hoje com a Carol. Eu vou passar a palavra para ela, que vai conduzir esse encontro com a maestria de sempre. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Pessoal, então, é com muito prazer mais esse nosso encontro nessa manhã de domingo. Eu sou Carol Ministério, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, quase grisalho. Estou com a blusa preta da Casa Fit de Cultura, um colar colorido. E atrás de mim tem uma estante com alguns livros e alguns objetos pendurados na parede, um pôster, aparecendo um pouco em uma televisão. E hoje nós vamos estar aqui nesse papo super interessante sobre esse modernismo aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com essa convidada também super especial, que é a Marília Andrés. Queria passar a palavra para a Marília, só dar um oi aí para o pessoal e também fazer a sua audiodescrição. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Marília Andrés, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou vestida com uma blusa azul, petróleo, colar branco, e atrás de mim tem uma estante, duas estantes, e um quadro da minha mãe, Maria Helena Andrés. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre as reverberações do modernismo aqui em Minas Gerais. Pessoal... Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom, Carol? Boa apresentação para você. Obrigada, Marinha. Eu vou começar então, pessoal, como sempre, apresentando um PowerPoint, porque a gente tem muitas imagens, até nem tantas quanto eu gostaria, quando eu encontrei na pesquisa. De cara, gente, eu já queria agradecer demais a equipe lá do Museu Abílio Barreto, que me recebeu lá, que tem um acervo maravilhoso, ligado ao tema, nós vamos ver aí o catálogo original da exposição da Zinaito em 1920, outros catálogos, enfim. Então, foi uma pesquisa riquíssima que eu consegui desenvolver lá no acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. Gostaria também de agradecer também muito pela recepção lá no Centro de Memória, no Minas Tênis Clube, onde houve também uma exposição Horizonte Moderno, que gerou uma publicação, um catálogo também maravilhoso, riquíssimo, imagens. Então, primeiro, agradecer aos parceiros dessa pesquisa, da qual eu tirei a maioria das imagens que nós vamos ver hoje. Então, o PowerPoint é muito rico por isso. Eu também trago sempre nomes, datas, e no final uma referência bibliográfica, que eu acho que é importante, depois, para quem quiser se aprofundar, porque o nosso encontro é muito rápido, meia hora para falar muito rápido, de um assunto tão extenso. Então, esse PowerPoint vai nos conduzir um pouco no nosso bate-papo. Então, primeiro, vamos abrir com a aboteca, a peça gráfica, feita pela nossa equipe de comunicação, pela nossa design, ficou muito interessante, que soube escolher uma obra emblemática, que esteve presente, a Educando do Portinari, que esteve presente na exposição de 1944, que gerou, nós vamos ver mais para frente, que gerou muitas discussões, muitos conflitos, segundo a imprensa da época, dividiu a sociedade belo-horizontina entre os amigos do galo e os inimigos do galo. Então, para começar, já só pontuando a importância dessa obra e como a peça gráfica ficou muito bacana, abrindo o nosso bate-papo. Gente, eu vou falar rapidamente, o meu recorte é da década de 20 até a exposição de 1944, a Marília vai seguir justamente a partir daí, com a chegada do Guignard e toda a política pública, cultural, desenvolvida pelo então prefeito Juscelino Kubitschek. Eu vou voltar, vou recuar um pouquinho rapidamente, só para a gente entender um pouco o que existia no ambiente cultural e artístico de Belo Horizonte antes dessa década de 20. Então, logo com a construção da capital de Belo Horizonte, a gente sabe que Belo Horizonte foi uma cidade pensada já a partir dessa ideologia da modernidade, do iluminismo, do progresso, da ordem do progresso, inclusive baseada em reforma, na própria reforma de Paris, do barão Rossmann, enfim, então é toda uma concepção de cidade já moderna, então Belo Horizonte ela já é construída um pouco a partir desses ideais de modernidade, só que essas primeiras manifestações culturais que nós vamos ver, elas só começam mesmo a despontar na cidade a partir da década de 20. Então, um pouco antes disso, o que nós temos? Um texto fabuloso, inclusive, foi escrito pela professora Marcelina Almeida, que está num século de artes plásticas, no final eu vou falar desse livro importantíssimo, que foi até organizado pelo ConArte, que está no texto da professora Marcelina, ela faz justamente esse recorte de quem eram esses primeiros artistas e artífices que estavam ligados à própria construção da capital, então ela faz uma relação entre a história da arte de Belo Horizonte ligada justamente à própria história da cidade, então ela vai levantar que tinham alguns artistas já, como Honorio Esteves, por exemplo, mas que estavam muito preocupados muito preocupados em retratar, em registrar aspectos do Curral del Rey, do antigo Curral del Rey que estava em vias de desaparecimento em função da construção da capital, tá? Então era um ambiente incipiente, claro, até por Belo Horizonte ser uma cidade nova, pelo Curral del Rey ter sido praticamente todo destruído, e no fim da década de 10, em 1917, a convite do então presidente da província, que a gente chamou hoje de governador, Bias Fortes, ele convida o artista já renomado, já consolidado, já premiado, que estudou na Escola Nacional de Belas Artes, o Aníbal Matos, para constituir esse ambiente cultural em Belo Horizonte, escolas, exposições, para articular artistas, para fomentar a produção, né? Então ele vem para o Belo Horizonte e em 1918 ele funda a Sociedade Mineira de Belas Artes, que é uma entidade que vai se envolver com 15 exposições anuais, consecutivas, que vai fundar, que vai estabelecer as bases da primeira Escola de Belas Artes em Belo Horizonte. Então ele é uma pessoa muito importante, apesar de depois ele ter recebido várias críticas de ser taxada de conservador, de acadêmico, mas ele dentro do contexto de Belo Horizonte ele traz sim uma certa oxigenação e também desenvolve uma estruturação do que seria esse sistema de arte, esse ambiente artístico em Belo Horizonte, tá? Não é à toa, ele é importante, gente, que ele inclusive é o financiador e o organizador dessa exposição de 1920, da Zina Aita, que é uma artista, a Tereza Aita, que é uma artista que nasceu aqui em Belo Horizonte, filha de uma família de italianos, de um empresário italiano, que estuda, em 1914, ela vai para a Itália, estuda com mestres italianos que já tinham uma certa concepção de ensino da arte, mas pensando um pouco na autonomia do artista, na subjetividade, na liberdade do artista, na criação, então ela retorna da Itália depois de seis anos, em torno de seis anos que ela fica na Europa, e aí o Aníbal Matos promove essa exposição dela, que aconteceu lá no edifício do Conselho Deliberativo, onde hoje, atualmente, em Belo Horizonte, é o Museu da Moda, ali na esquina da Rua da Bahia com o Albus de Lima, e ela já apresenta algumas obras com tendências modernas, principalmente no que se diz respeito ao uso das cores, as vibrações cromáticas, nós vamos ver uma obra, então ela já é considerada um primeiro evento que já aparece com alguns traços de arte moderna, de modernidade nas artes plásticas, e teve uma grande repercussão na imprensa, depois a gente tem que lembrar, a importância da imprensa para todo esse processo, esse processo longo que vai da década de 20 até depois da exposição de 44, e a consolidação mesmo da Escola Guiar na segunda metade da década de 40 e década de 50, a importância da imprensa, a imprensa era um lugar, principalmente como fonte de pesquisa, a imprensa registrou esses eventos, registrou as reações, inclusive o próprio Aníbal Matos entrevista a Zinaita na época, nos jornais, sob o pseudônimo Fly, então ele defende, apesar de ele ser considerado conservador, mas ele defende a exposição da Zinaita, ele mostra o talento, que ela era uma artista que trazia um caráter original e muito talentosa, então ele a entrevista também nos jornais na época, e outra coisa, a imprensa é importante para a gente ver como as ideias circulavam também, para a gente perceber como existia esse embate de opiniões entre os acadêmicos e conservadores e os modernos, então o papel da imprensa é muito importante e que cobriu muito bem esses eventos, nós vamos ver principalmente na exposição de 44, tá? Então, gente, a gente tem só que lembrar que esse processo, então, de inserção do espírito, do pensamento moderno, do modernismo em Belo Horizonte é um processo longo, então ele começaria aí ainda muito incipiente, de uma forma às vezes muito isolada ainda, não organizada e não coletiva, a partir dessa exposição de Zinaito, em 1920, vai se desdobrando na década de 30, em 40, justamente com a exposição de 44, ela realmente toma força, é uma exposição que é considerada como um marco da consolidação de todo esse espírito e de todo esse pensamento em Belo Horizonte e com a vinda realmente do Alberto da Veiga Guignari e o JK, e aí chegamos na década de 50, então é um processo de quase 30 anos em que alguns avanços, alguns vão surgindo, depois alguns eventos que voltam de novo na questão mais conservadora e acadêmica, agora o que interessa é que nesse período começa-se a desenvolver aí esse embate que vai culminar realmente na exposição de 44, entre a tradição e a modernidade, essas contradições entre duas correntes de mentalidade, de comportamento e estéticas vão convivendo em Belo Horizonte nesses 30 anos e culminando na década de 40 esses debates entre os conservadores e os modernos. Então, fiz um apanhado geral e cronológico, contextual, para a gente começar a entrar nas manifestações literárias e artísticas em si. Aqui, gente, então eu trago o catálogo original que eu encontrei lá no acervo do Múseo Histórico Abilo Barreto da exposição da Zina Aita de 1920. Então, temos a exposição de pintura e aí do meu lado direito nós temos a lista de que foram 40 pinturas expostas, aconteceu em janeiro e fevereiro de 1920, com a presença de políticos, de intelectuais. Aqui é a Zina Aita, a gente tem que lembrar que é uma artista, gente, que participou da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e ela, dois anos antes, já estava aqui em Belo Horizonte mostrando seus trabalhos com essas tendências já modernas em função desse estudo que ela desenvolve na Itália. Então, aqui nós temos uma imagem dela na exposição na década de 20 e depois, infelizmente, gente, em 1924, logo depois, dois anos depois da semana, ela vai para a Itália definitivamente e não volta mais. ela morre em 1967 em Nápoles. Então, ela viveu muito mais tempo da vida dela mesmo na Itália até do que aqui no Brasil e em Minas. Aqui é uma obra, gente, que é muito emblemática, que estava na exposição, que se chama Retrato, que provocou um pouco algumas críticas nos jornais da época no que diz respeito à vibração cromática. Algumas críticas falaram que a obra era bizarra, outras que a variação cromática incomodava os olhares e feriam os olhares dos visitantes, porque ela usa as cores de uma forma não tradicional, acadêmica. Esse vermelho, esse fundo... Primeiro, a gente vê a obra é muito chapada no bidimensional, sem perspectiva. a gente vê que esse vermelho, essa mancha vermelha é o que separa o menino que estaria em primeiro plano dessa paisagem meio difusa no final que parece uma cidade. A gente percebe algumas... Como se fossem algumas construções, alguns edifícios. Então, o próprio rosto do menino, ela usa uma mistura de cores para dar uma sensação de movimento, que também não é muito tradicional, as manchas. Então, na época, esse uso das cores incomodou muito os olhares mais conservadores em Belo Horizonte, mas ela já estava em contato com o Manuel Bandeira, com o Ronald de Carvalho, com o próprio Mário de Andrade, e aí, muito em função desses trabalhos que ela vai desenvolvendo, é por isso que ela, então, é convidada a participar da Semana de 22. Gente, eu vou falar rapidamente sobre literatura, depois eu não vou poder me ater muito nisso agora, mas depois, no final, quem quiser comentar melhor sobre a questão da literatura, não é muito o foco, porque nem é muito minha área de conhecimento, que é artes visuais, mas é impossível a gente não falar também da influência dos escritores e dos poetas, que também conviviam com os artistas plásticos, conversavam, trocavam ideias, eles mesmos eram muito unidos, eles tinham um grupo que chamavam Meninos do Estrela, que era o Café Estrela, onde eles se encontravam para discutir as suas ideias, para mostrar seus poemas. Então, nessa década de 20, a presença do Carlos do Monte Andrade vindo de Itabira é muito importante para a cidade. Ele também dá uma oxigenada no ambiente literário, ele se torna redator de jornal, nas publicações que saíam na imprensa. Então, ele, com vários escritores, eu coloquei só alguns aqui, gente, mas tem vários, vários, que seria o Emílio Moura, que é com quem ele funda, inclusive, a revista, que é uma publicação de 25, que é um veículo quase que oficial de difusão das ideias dos modernistas paulistas. O Pedro Nava, importantíssimo também, memorialista, e também artista plástico, também ilustrador, desenhista, ele, inclusive, manda para o Mário de Andrade vários desenhos de sugestão para ilustrar a famosa obra do Mário Macunaíma. acaba que a obra sai sem as ilustrações dele, mas tem relatos que o Mário de Andrade adorou os desenhos do Pedro Nava, o Ciro dos Anjos, o Aquiles Vivaco, que é uma família, era muito culta, na época em Belo Horizonte, que lá no Palacete Vivaco, onde hoje é o Museu da Cadeira, ali no circuito, na Sergipe, com Gonçalves Dias, o Abigail Renaud, o João Alfonso Guimarães, então vários escritores estavam também contribuindo um pouco para esse espírito e esse pensamento moderno e se introduzindo na capital também através da literatura. Então, esses locais de sociabilidade aí é o Café do Ponto, o Café Estrela, geralmente focando ali na Roda Bahia, a Roda Bahia é um espaço de socialização, de cultural, boêmia, então a gente já vê onde hoje é o Autumn Palace, ali na Tupis, virando ali, o antigo Autumn Palace, que também não é mais, era o Bar do Ponto, então esses escritores se encontravam em lugares específicos também na cidade de Belo Horizonte. O Agenor Barbosa, gente, que é um escritor de Montes Claros, puxando um pouco para o interior de Minas também, ele publica em 1921 o poema Os Pássaros de Aço, que é lindo, inclusive, que foi declamado, o Agenor Barbosa é o outro mineiro junto com a Zinaita, que participa da Semana de 22 em São Paulo, e os Pássaros de Aço foram declamados, se não me engano, no primeiro ou no segundo dia, enfim, da Semana de 22. Então, o ambiente dos escritores já estava também contribuindo para o início dessa efervescência possivelmente cultural, que a gente só vai ver mesmo que toma força na década de 30. Um outro evento que contribuiu muito, gente, é 1924, a Caravana Modernistas, que vem para Minas para fazer uma espécie de expedição cultural aí nas cidades históricas mineiras, em que eles vão começar a eleger o Aleijadinho como talvez um grande representante do que seria uma cultura brasileira original, que não se limitou só a copiar os modelos europeus, mas que também trouxe traços originais nativos, e aí depois que eles vão para Ouro Preto, de Diamantina, São João Del Rey, Sabará, Congonhas, claro que eles passam por Belo Horizonte, então eles se encontram no grande hotel de Belo Horizonte, onde hoje é o edifício Maleta, o Drummond vai com outros escritores lá e eles conhecem os modernistas paulistas e depois, a partir daí, o Drummond e o Mário de Andrade vão trocar não sei quantas correspondências durante a vida toda. Então, eles discutiam as ideias, as ideias circulavam também através das correspondências. Depois desse encontro, gente, como eu já disse, o Drummond e o Emílio Moura, eles publicam a revista, que é justamente para divulgar esses pensamentos modernistas, ela sai em três números só, mas foi muito importante. Em 1928, o Drummond também publica na revista de antropofadia do Oswald, O Pedra no Caminho, que foi também muito mal visto pelos conservadores, um poema solto, conversas muito livres, muito metafórico e abstrato, fora das métricas tradicionais e conservadoras. E em 1927, uma outra publicação importantíssima também, de Cataguases também, mostrando um pouco o protagonismo do interior, que é a Revista Verde, que foi um movimento importantíssimo também, bem moderno. Essa Revista Verde era o xodó do Mário do Oso de Andrade, o Mário ajudava a revista, vendia, a levantar, contribuía verbas para a revista continuar acontecendo. E, claro, que os colaboradores da Revista Verde, todos eles, o Sérgio Miliê, o Oso, o Diomário. Então, dentro da literatura, nós temos essas manifestações. Eu trouxe, então, a capa da revista, o primeiro número, de 1925. Aqui, o segundo número, o primeiro número também da Revista Verde de Cataguases, que foi publicado por esse movimento verde. O Rosário Fusco, Ascânio Lopes, que morre com 22 anos, de uma forma super prematura, que acaba sendo o sexto número em maio, depois desses cinco números que eles vão publicar seguidos, depois sai um outro número, depois, só em homenagem a essa morte dele, muito precoce, é o Guilhermino César Francisco Inácio Peixoto e Henrique Rezende, que eram intelectuais da época, poetas, escritores, jornalistas. Então, esse grupo também fomentou esse pensamento moderno, modernista, também em Cataguases, e essa revista circulou. Inclusive, saiu coisa até do poeta francês, franco-suíço, Blaise Senna. Gente, aqui eu cheguei na exposição do Bar Brasil, já em 1936, então, a gente já está na outra década. Então, em 1936, essa exposição também é considerada pela professora Ivone Luzia Vieira como um marco, não ainda de consolidação, mas de início de algumas discussões, principalmente no entendimento dos artistas enquanto grupo, de coletividade, e também de uma certa reivindicação dos espaços institucionais da arte em Belo Horizonte. Então, ela é importante, muito importante, mas a gente ainda percebe, alguns autores ainda chamam essa exposição como se fosse uma certa transição, porque ela não só recebeu artistas modernos, mas alguns artistas acadêmicos também expuseram. Então, é um evento muito interessante, eu acho que ele já é moderno logo pelo lugar que foi escolhido, que ao invés de ser os grandes salões do Conselho Deliberativo, do Edifício Mariana, ou do próprio Teatro Municipal, onde também havia muitas exposições promovidas pelo Aníbal de Matos, inclusive, durante o salão, o Aníbal Matos estava abrindo também uma exposição no Teatro Municipal, por esse viés mais acadêmico e conservador, eles escolhem um bar, um bar para expor as obras, num edifício também recém-inaugurado aí, que é o Cine Brasil, lá hoje na Praça Sete, já com uma arquitetura que na época estava em voga, moderna, que é a Art Deco, então, tudo foi muito pensado, muito bem pensado, já querendo trazer um pouco, sim, esse espírito, esse movimento moderno. Então, é considerada a primeira mostra coletiva modernista, organizada pelo artista Delpino Júnior, que buscou apoio no Genesco Murta, que já era um artista também consolidado, que era considerado o representante de um desejo de uma arte moderna em Belo Horizonte, também de novas instituições de ensino, e o Renato de Lima, que também vai ser um excelente articulador, que, inclusive, na abertura da exposição, ele abre com o discurso dizendo da vontade da renovação do novo, que ele estava muito feliz de ver que a renovação estética, artística e cultural, enfim, estava aparecendo em Belo Horizonte. Gente, muitos artistas participaram, eu trouxe só alguns nomes, eu coloquei a Jane Milde aqui no início, porque ela é muito importante, ela é belga, ela é professora, artista, e ela vem em 1929 para Belo Horizonte também para contribuir para a reforma de ensino, na educação do Estado, então ela também é escultora, então ela dá aulas também, então foi uma pessoa importantíssima também para a consolidação, ela reclamava que os que achavam que os artistas não tinham muita união, que os artistas tinham que se apresentar enquanto um coletivo, se unirem, então ela é muito importante, ela participa como artista e também como jurada, então ela é uma figura, uma mulher em Belo Horizonte também contribuindo para esse processo todo, o Alberto Del Pino, não vou falar de todos, gente, porque nós vamos ver as obras premiadas, o Alberto Del Pino, por exemplo, é pai do Del Pino Júnior e ele é um artista acadêmico, então para a gente ver como que essa exposição ainda tinha uma mescla das duas tendências, enfim, coloquei aqui o Érico de Paula que ganhou menção honrosa, trabalhava ilustrador, caricaturista, o Monsan também, a gente já vê aí um pouco a introdução das artes gráficas dentro desse universo, o Dério Del Pino de Janeiro, o Fernando Perussetti, que nós vamos ver que foi premiado no quesito desenho, que foi considerado por muitos críticos como realmente uma obra de teor moderno, e por aí vai, tá, gente? Então, houve essa prefeitura, lembrando que essa exposição foi patrocinada, financiada pela prefeitura na época do Otacílio Negrão de Lima, a prefeitura institui uma premiação que no dia 15, então, de setembro se forma essa comissão, e aí eu vou apresentar aqui alguns que foram premiados, tá? É claro que também houve uma ampla cobertura da imprensa, com críticas, com defesas, tinham jornalistas que ironizavam a exposição Ser Lumbar, né? Então falavam assim, ah, claro que o público vai gostar, porque depois de tantos chopes, a capacidade de julgamento é até alterada, a pessoa fica desequilibrada e começa a achar as obras lindas, enfim, depois se a gente quiser, depois se alguém quiser, a gente pode falar mais sobre essa cobertura da imprensa, e o que eles queriam era isso, uma ideia já de renovação estética do ambiente artista, do ambiente artístico mineiro, reivindicava muito sim, que acho que foi a maior contribuição do salão, esse incentivo do poder público, da prefeitura, com a criação de escolas, de formação, oficialização dos salões e os prêmios, e acabam que eles conseguem, porque no mesmo ano sai uma resolução da Câmara Municipal de Belo Horizonte, assinada pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima, anunciando várias providências em relação ao ambiente artístico mineiro, de Belo Horizonte principalmente, e o primeiro já é a instituição de uma exposição anual de arte por ano. Então, todo setembro, logo depois teve o salão de 37, de 38, de 39, e aí depois ele é suspenso para retornar em 43, já com o JK. Então, aqui, gente, é uma imagem deles, no Bar do Ponto, a gente vê o Renato Lima, o Érico de Paula, o Genesco Murtas, enfim. Essa foto também está no catálogo de uma exposição que houve 50 anos depois, em 86, para recuperar um pouco com a memória do Salão de 36, que aconteceu lá no Museu da Pampulha, no espaço da Casa do Baile, que foi também baseada na pesquisa histórica da professora Ivone Luzia. Então, ela resgatou obras que estavam perdidas, imagens, o catálogo da exposição com o sobrinho-neto do Delpino Júnior. Então, eu encontrei esse catálogo lá no Museu Histórico com a Bíblia Barreto e foi fantástico. Eu trouxe uma obra, uma caricatura do Delpino Júnior, que recebeu menção honrosa no quesito caricatura, para a gente já ver um pouco também essa modernidade, o rosto amarelo, o olho azul. Então, é interessantíssimo como que ele traz já na caricatura esse uso das cores. E esse é o prêmio de desenho, gente, que é do Fernando Pedro Sete, que apresenta com o pseudônimo de Luiz Alfredo, porque parece que ele tinha um pouco de receio de retaliações. A gente tem que lembrar que em 1936 a questão política no Brasil está um pouco complicada, com o início da instalação do Estado Novo, o crescimento do Partido Comunista, muitos artistas saninharam a ideologia de esquerda, de denúncia social. Então, o Fernando Pedro Sete ele traz essa... Ele inova muito porque ele inova na temática, que essas denúncias seriam essas obras de teor urbano-social, essas denúncias da... Enfim, talvez seja o outro lado da moeda da modernidade, os excluídos de todo esse progresso. Então, ela traz essa mãe acolhendo e tentando proteger um filho e os outros dois descalços na rua. Então, já tem um teor aí de denúncia social, de mostrar esse outro lado da moeda da modernidade, dos excluídos. Modernidade para quem? Progresso para quem? Então, e ele inova também na técnica, ele faz um desenho num papel qualquer de embrulho, uma coisa assim, desenha rapidamente e também tem alguns traços expressionistas. Então, ele seria um grande inovador mesmo e ele se considera autodidata. O Fernando Pero Sete é muito importante, gente, porque ele, como ilustrador, caricaturista, ele trabalhava em revistas, em jornais e para quem gosta de futebol aí, tem uma curiosidade sobre ele. Eu já vou passar para outra obra que também foi muito falada, que são os jornaleiros também, a questão do trabalho, da luta de classe. Mas o Fernando Pero Sete, ele cria as caricaturas para vários times de futebol e, inclusive, claro que aqui de Minas, então é ele que cria o galo, o animal galo para ser o mascote e a representação visual do Atlético Mineiro, a raposa do Cruzeiro e o Coelho do América. Então, ele é multiartista, ele atuou em vários campos, em várias frentes e ele foi o grande premiado e as obras foram as mais comentadas do salão. Tá bom? Essa aí é a capa da exposição que houve em 1986 e comemoração aos 50 anos do salão de 1936 que resgatou muito a memória e que foi encontrada documentos e obras em péssimo estado de conservação. Então, essa exposição foi muito importante e aí na capa a gente vê a obra Marte e Vênus do Érico de Paula, que inclusive esteve numa exposição de 1933 antes do salão e também foi muito criticada porque tem algumas tendências cubistas e... Então, esse catálogo é maravilhoso. Gente, quem quiser se aproximar, se aprofundar mais do salão, está lá no Abir Barreto. É só ir lá e pesquisar que ele é sensacional. Para finalizar, então, gente, vou trazer a exposição de arte moderna de 1944, que eu já falei um pouco no início, ela acontece por organização, é claro que por incentivo e pela idealização do próprio Celino Kubitschek na época, já envolta em todo o seu processo de modernização, que eu não vou entrar, porque a Marília vai falar muito bem sobre isso, da pampulha e de uma renovação mesmo cultural, estética, mas também ideológica e política, querendo transformar um pouco a política mineira para fora dessas oligarquias conservadoras que já vinham desde o início do século. Então, ele toma uma atitude também que é convidar o artista e o professor Alberto da Veiga Guignard, fluminense, para vir dar aulas de curso livre de desenho e de pintura, que a Marília vai falar muito bem também. Então, eles têm a ideia de fazer essa exposição como uma espécie de apresentação do Guignard para a cidade, de recepção do Guignard. Então, a organização e a curadoria ficam por conta do próprio Guignard e do Guimarães Menegale, que também era ligado à Secretaria de Educação e um grande colaborador do prefeito, do Juscelino. Vários artistas participaram, se não me engano, em 1964, mas depois eu posso checar aqui. eu coloquei só alguns, mas a gente vê que são três gerações. A primeira geração lá dos modernistas paulistas mesmo, da década de 20, é a segunda geração já considerada da década de 30, o Portinari, enfim. E já uma geração muito nova de iniciantes, que depois, como o Waldemar da Costa, por exemplo, que depois a gente vai ver que eles já vão caminhando, já vai mais para um lado da abstração, da arte concreta. Então, juntam-se três gerações com muitas obras, então, eles conseguiram organizar essa exposição muito bem, com a colaboração do Gustavo Capanema e do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que estavam na época no Sfam. Então, imagina reunir tantos artistas e tantas obras. Então, não foi só uma exposição, teve uma programação extensa de conferências, de trocas entre intelectuais que vieram de São Paulo e do Rio. O Juscelino apresentou esses intelectuais à Pampulha. Aí a gente pode falar depois sobre a recepção do público, que também foi controvérsia da imprensa, uns defendendo, outros não. Então, teve até obras que foram atacadas, giletadas, oito obras foram realmente atacadas dentro da exposição. e é considerada realmente um dos eventos que contribuíram para a consolidação do modernismo em Minas e no Brasil, porque os modernistas paulistas já tinham revisado seus trabalhos, se uniu, essas gerações foram unidas para novos debates. Então, é um evento considerado, sim, por alguns historiadores, como a tríade, que seria a semana de 1922, o Salão Revolucionário de 1931, no Rio de Janeiro, e a exposição de arte moderna de 1944 em Belo Horizonte. Então, aqui é a capa do catálogo, gente, já para finalizar, que eu vou passar a palavra para a Marília, que foi, logicamente, foi financiada pela prefeitura. Aqui é a compilação de algumas notícias de jornal da época, por exemplo, a matéria do Oswald de Andrade, falando da gilete ao pincel, que ele vai comentar sobre os atentados que as obras sofreram, a reportagem do Jair Silva do Olag, falando do galo descendo a lenha no galo do Portinari, por aí vai. E aqui, gente, duas obras para a gente finalizar, não vou entrar muito em detalhes, que estavam, inclusive, logo na entrada da exposição, junto com o retrato do J.K. do Guignard, são essas duas obras do Cândido Portinari que as críticas concentraram nelas. Então, seria essa mais figurativa, dessa figura do negro, uma representação um pouco neutra, cromaticamente muito bem harmonizadas, com essa. Então, na época, as críticas, elas não parecem nem mesmo artista. Então, aqui, a gente já vê uma representação mais figurativa, mais acostumada aos olhos conservadores. E aqui, a gente já vê uma obra um pouco mais caminhando, talvez, ainda não abstrata, óbvio, porque a gente identifica um galo ainda, mas já caminhando por umas tendências abstracionistas, o estranhamento do primeiro você identifica o olho, depois é que você percebe que o galo está de cabeça para baixo, como se ele estivesse se contorcendo. Então, essa obra ainda era muito estranha, aos olhares, talvez, menos conhecidos, menos conhecedores de arte e mais conservadores. Então, foi uma confusão danada essa obra, as críticas, no final, a gente pode falar mais sobre ela. Para finalizar, eu trouxe o Guignard na porta do curso de Belas Artes, que, afinal de contas, ele foi o articulador, o organizador e o artista mais contemplado na exposição com 11 obras, e a exposição também muito em função da vinda dele para Belo Horizonte, que é aquilo que a Marília vai falar agora para a gente. pessoal, só para finalizar as referências bibliográficas, são os catálogos, o ciclo de debates que houve ano passado produzido por várias instituições lá em São Paulo, que traz um pouco essa questão de descentralizar o movimento só em São Paulo, mas também em outros estados. O Werner, que é o Desantino da Rapaziada, que vai falar mais sobre a questão da literatura. Denise Matar, que é a curadora da exposição Anual Modernista de J.K., que em Belo Horizonte foi no Palácio. Bom, eu não vou falar de todas, vai estar gravado no YouTube, mas eu gostaria de chamar a atenção para o livro Um Século de História das Artes Pláticas em Belo Horizonte, que teve a organização da Marília Andrés Ribeiro e do Fernando Pedro, da Silva, que cobre todas essas, até para cima, até para frente, a própria Marília vai falar das neovanguardas, que cobre esse um século que foi em comemoração aos 100 anos de Belo Horizonte. Tá bom? E por último, gente, uma referência muito importante é o trabalho do professor da UFMG, Rodrigo Vivas, que também se chama por Uma História da Arte em Belo Horizonte, que é uma referência também indispensável. Tá bom? Pessoal, então é isso. Desculpa aí ter comido um pouquinho do tempo, mas é porque é muito assunto para pouco tempo e podemos conversar mais após a fala da Marília. Marília, agora com você. Passo a palavra para você. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer o convite da Ana Villela para estar aqui conversando com você sobre as reverberações do modernismo aqui em Minas, e agradecer também a equipe da Casa Fiat, que é muito simpática, e nós trabalhamos um pouco antes nos bastidores para que essa palestra e essa conversa acontecesse. Então, estão aqui meus agradecimentos. Vou começar direto pegando já o gancho da fala da Ana, da Carol, e daí a gente vai para frente. Podemos passar já para o primeiro slide. Eu também gosto de usar o PowerPoint. Voltar um pouquinho no primeiro slide só para me pontuar o que é que estava acontecendo aqui em Belo Horizonte na década de 40, que a Carol já falou, mas eu volto a falar da importância do projeto moderno da prefeitura de JK. Aliás, JK também, quando estudante, ele frequentava os bares ali que os modernistas também frequentavam, então ele conhecia o Carlos do Monte Andrade, o Emílio Moura, esse pessoal todo, e ele sempre teve uma predileção pelo moderno, tanto é que quando ele, na prefeitura dele, ele vai chamar justamente os artistas modernos e arquitetos para construir o complexo da Pampulha, como Niemeyer, Buller Marx e outros. Ele vai promover essa exposição que a Carol falou muito bem não do Bar Brasil, mas do Edifício Mariana, Exposição de Arte Moderna, de 1944, justamente para estabelecer esse diálogo entre os artistas do Rio e de São Paulo para Belo Horizonte, para ver também o trabalho que ele estava fazendo na construção desse complexo da Pampulha, e ele traz o Guignard, que é o nosso artista, o nosso artista que nós vamos falar hoje, que foi importantíssimo, ele foi o diretor da Escola Guignard por longos anos. Eu vou falar do Guignard, vou apresentar o Guignard e outros artistas que trabalharam com ele na escola, naquele comecinho, a Edith Beric e o Franz Weissmann. E vou falar de alguns alunos, eu tive que fazer um recorte, porque senão não dava, porque a Escola Guignard teve alunos maravilhosos, como Sarave, Liara Tupinambá, o Wilde Lacerda, entre outros. Mas eu vou focar aqueles que tomaram uma tendência construtiva, começaram como alunos de Guignard e depois descobrir o seu próprio caminho dentro da vertente construtiva da arte brasileira. Então, vou falar da Milka de Castro, da Miri Vieira, Maria Helena Andrés, Mário Silésio e Marília Janete. Vamos voltar para o próximo slide, passar o próximo slide, por favor. Bom, aqui são alguns desenhos de Niemeyer, que Niemeyer fez para Pampulha, vocês estão vendo aqui a igrejinha da Pampulha, a casa do baile, o cassino, que agora hoje já tornou-se o museu da Pampulha, e o Iat Club também. Então, são os desenhos bastante espontâneos aí do Niemeyer, que mostram já a inserção do moderno aqui em Belo Horizonte. Vamos passar para ver outras, a igrejinha da Pampulha. A Pampulha, só quero voltar um pouquinho na igrejinha para comentar esse vínculo do Niemeyer com o barroco mineiro. A Pampulha foi um marco da arquitetura moderna aqui no Brasil, uma arquitetura genuinamente moderna de Niemeyer, e é interessante ver como ele pegou essas linhas curvas do barroco mineiro para construir a igrejinha. e ela lembra também aquelas primeiras capelas mineiras, do barroco mineiro, que é a capelinha com a torre cineira do lado de fora, do lado. Então, assim, tem toda uma recuperação aí do legado do barroco mineiro. Pode passar, por favor. Bom, é um detalhe do azulejo que fica na parte de trás da igrejinha, um azulejo desenhado por Portinari e realizado pelo escritório do Ossir Rossi em São Paulo, que mostra São Francisco de Assis. Eu acho que também esse azulejo recupera um pouco a questão do barroco litoral, do barroco luso brasileiro, que usava muitas azulejarias para ornamentar suas igrejas. Entrando dentro da igreja de São Francisco de Assis, temos aí um painel em afresco do Portinari, que mostra São Francisco no centro, ele já pensando toda aquela pregação em prol dos animais, dos mais pobres, dos excluídos, etc. E é um trabalho feito dentro de uma linguagem moderna. São Francisco muito expressionista, o fundo já dentro de uma linha cubista. enfim, é um trabalho que chocou, tanto é que a igreja foi fechada, claro que não foi só por esse motivo, mas um dos motivos foi esse, é uma não compreensão da arte moderna dentro de um espaço religioso. Mas, passando para a frente, uma imagem do Cassino, ele foi fundado como Cassino, também um projeto de Niemeyer, mais dentro da linha funcionalista, mais dialogando com toda aquela escola do Le Corbusier, mas, enfim, que hoje é o Museu de Arte da Pampulha, é um marco muito importante desde aquele momento e até um tempo atrás o museu funcionava como centro de convergência da arte contemporânea, moderna e contemporânea em Belo Horizonte. Tem um acervo muito bom de arte moderna e contemporânea também. E, na frente, nós temos o Jardim do Bülermarques. Então, essa dobradinha ali, Niemeyer e Bülermarques já trabalhou aqui e depois vai continuar em Brasília dentro do projeto utópico de Juscelino Kubitschek. Pode passar. E aqui já são dois artistas também que continuaram, começaram aqui, continuaram também em Brasília, Sesquiate, Um Abraço e Mármore, que está também no Museu de Arte da Pampulha, e uma obra de José Pedrosa, Pampulha também em bronze, que está no Jardim da Frente do Museu da Pampulha. Pode passar. Bom, aqui eu não vou falar mais muito, porque Carol já falou, e vou passar rapidinho, só para mostrar que foi importante também dentro do projeto de modernização de JK e desse incentivo que ele dava à cultura e às artes, trazer essa exposição de arte moderna com artistas do modernismo paulista e carioca. Aí também é essa obra polêmica, que depois a gente pode discutir mais no debate, vamos passar para frente, Carol já falou, e trouxe aqui um texto do Oswald de Andrade que eu acho importante, porque ele fez uma das palestras mais, como é que a gente pode ser, emblemáticas dessa série de palestras que houveram durante essa época de 1944. Ele vai falar, ele vai chamar os artistas, os artistas mineiros para tomar, para se manifestar, para lutar, enfim, tomar a posição em prol da arte moderna. E no final ele fala, mais que nunca, a terra de poetas, terra de romancistas e narradores, terra de sensibilidade interior, terra de inteligência. Ele vai, ao mesmo tempo que exaltando os artistas mineiros, chamando-os também para tomar partido dentro da vertente moderna. Pode passar. E recupera também, o Oswald de Verde vai recuperar, ele vai fazer uma linha, uma recuperação aí da semana de 22, ele vai falar da semana de 44, que não foi só uma semana, mas que foi também o resgate da semana de arte moderna. Bom, agora vamos para Guignard. Guignard, como a Carol já falou, ele é carioca, artista carioca, ele estudou na Europa, na Real Academia de Munique. Depois ele veio para o Rio de Janeiro e trabalhava ali na Fundação Osório. Ele tinha também um grupo, liderava um grupo de artistas modernos ligadas, que é chamado Grupo Nova Flor de Abacate. E depois ele foi convidado para vir justamente, convidado por Chucelino, para trabalhar na direção do Instituto de Arte Moderna. E ele se encanta por Ouro Preto, ele vai fazer um trabalho muito lírico, muito poético sobre Ouro Preto. Vamos ver os trabalhos de Guignard agora, por favor. Aí são duas obras que estavam pintadas por Guignard, o retrato de Chucelino, que estava nessa exposição de arte de 1944, e o outro, um autorretrato, já mais posterior, que ele fez dele mesmo, claro, e que a gente vê os traços expressionistas do Guignard. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo é a gente perceber que ele captava a alma daqueles retratados, quer dizer, ele ia além, ele enxergava além, e com uma obra muito forte, muito pungente. Pode passar. Bom, aqui é um trecho do discurso do Juscelino quando ele inaugurou a escola, o Instituto de Belas Artes, que depois tornou-se a escola Guignard. Ele dizia o seguinte, essa escola será uma semente de prodigiosa fecundidade. Para essa cruzada que eu classifico de Renascença Mineira, se juntam novos apóstolos que, como Guignard, arrancam das rubras fibras do coração o calor fecundante para as arrancadas do futuro. Juscelino tinha essa visão do futuro, e ele junta Guignard com todos os outros que ele já tinha chamado antes, Portinari, Niemeyer, etc., para construir uma nova modernidade aqui em Belo Horizonte dentro do projeto dele. Aqui é uma aula de Guignard no Parque Municipal, a escola funcionava ali, os porões do teatro, que hoje é o Palácio das Artes, e o Guignard tinha um método bastante moderno e bastante ousado, ele deixava os alunos criarem, então, era um método que se contrapunha todo aquele ensino acadêmico que acontecia nas escolas tradicionais de belas artes. Ele deixava os alunos criarem, dava também, ao mesmo tempo, ele buscava, ensinava essa disciplina do desenho, era professor de desenho e de pintura. E aqui ele fala muito dessa questão da liberdade, que ele estava dando aos alunos pintar o que eles bem entendessem, com criatividade, com fantasia, etc. Esse depoimento eu peguei desse livrinho, que a gente fez uma série de livros chamados Circuito Atelier, dentro da coleção do Circuito Atelier, e esse livrinho a gente baseou nas entrevistas que o Guignard fez e que ficaram nos jornais. A Carol já falou da importância dos jornais na época como fonte primária para a gente resgatar a fala dos artistas, para resgatar aquele momento da época e tal. E a gente fez esse livro como outros da mesma coleção. Vamos passar. Bom, aqui é uma paisagem do Parque Municipal de Guignard, para vocês verem, que ao mesmo tempo que ele fazia retratos muito instigantes, ele também desenhava paisagens e pintava paisagens. E aqui é uma paisagem do Parque Municipal que a gente percebe como ele captava a atmosfera do Parque Municipal com muito vigor, com muita sensibilidade. É como se ele levasse a gente para caminhar dentro do parque, para entrar nessa pintura e caminhar dentro do Parque Municipal. Então, ele chamava também e levava os alunos para observar a natureza a partir do Parque Municipal onde ficava a Escola Guignard. E aqui são dois outros trabalhos do Guignard, um desenho que não está muito lítido, mas dá para perceber como era importante o desenho, como ele usava o desenho de, como é que a gente pode dizer assim, de lápis duro, para poder marcar, no caso, as igrejas de Ouro Preto. É uma imagem representativa dessas igrejas através do desenho. E aqui é uma paisagem imaginante, quer dizer, é uma paisagem que ele criava a partir do contato dele com Ouro Preto e a partir também do resgate da infância dele, onde ele gostava muito das festas de São João. Então, é um cenário de São João, de uma festa de São João imaginado dentro de uma cidade barroca, Ouro Preto, provavelmente, que ele gostava muito. E aí a gente vê todo esse trabalho maravilhoso do Guignard de transparência, que parece, lembra muito até as paisagens chinesas, ela começa assim, ela é grande, ela é ampla, você vê, tem uma visão do todo e, ao mesmo tempo, ela é fantasiosa, ela tem a ver com a realidade, mas ela é também fantasia. Pode passar, por favor. Bom, aí vamos para a Edith Berry, que foi assistente de Guignard, ela era pintora na época e desenhista, ela estudou na Universidade do Distrito Federal, e formou em Arte e Educação, e ela que ajudou, ela não só prestava assistência ao Guignard, mas também, acredito que também ao Franz Weiss, que foi professor de lá, e, bom, enfim, ela depois tornou-se uma grande gravadora e aqui tem uma gravura dela, feita uma gravura em metal, feita no final dos anos 50, só para marcar a presença dela no cenário da construção da Escola Guignard. pode passar, o Franz Weiss, o Franz Weiss, que também foi professor da Escola Guignard, junto com a Edith Berry, é claro, e ele, desde o começo, ele já começava a trabalhar com essas esculturas, com esses fios de alumínio, que foram batizados por Mário de Andrade como desenhos no espaço. então, ele era professor de modelagem e escultura e foi ele o professor do Amilka de Castro. Bom, teve uma, aqui podemos ver alguns trabalhos que ele fazia na época, uma figura deitada, feita em cimento, e uma figura linear, são essas linhas que ele já trabalhava na época, com essas linhas escultóricas. E aqui é um famoso cubo vazado que foi o primeiro rompimento definitivo com essa figura. Ele, no caso, ele dialoga com Max Bill, ele entregou, quer dizer, ele mostrou esse cubo vazado na mesma época em que Max Bill estava mostrando uma escultura construtiva na Bienal, na primeira Bienal de São Paulo, e ele falava que ele trabalhava muito com esse vazio, é um vazio ativo que faz com que a escultura se movimenta. Bom, aí um depoimento dele, aqui uma escultura que está no Museu de Arte da Pampulha. Eu vou mostrar sempre alguns trabalhos que estão, desses artistas que estão no Museu de Arte da Pampulha, porque eu fiz uma pesquisa, sabe, justamente sobre os artistas construtivos de Minas Gerais e que deixaram obras no Museu da Pampulha. Pode passar. Aqui a Bilka de Castro, que foi também aluno de Franz Weiss e do Guignard. Ele também fazia uma escultura construtiva, claro, ele começou com uma escultura figurativa, depois é que ele começa, ele rompe, faz uma escultura mais construtiva. Ele aqui está trabalhando, uma foto dele trabalhando na ateliê de editografia já no final da vida dele, mas ele teve um tempo no Rio de Janeiro, participou do movimento neoconcreto e neoconcreto no Rio e coordenou também o projeto gráfico da reforma do Jornal do Brasil com Ferreira Goulart. e tal. Então, ele tinha todo esse envolvimento com os artistas e os teóricos do neoconcretismo carioca. Pode passar. Bom, aqui o primeiro, é uma máscara que ele fez de Guignard em bronze, em 1948, ainda dentro da tendência figurativa. Todos eles, todos os ex-alunos do Guignard, eles vão começar figurativo, depois eles vão tomando seus próprios caminhos. e no caso aqui está o caminho construtivo. Pode passar. Aí a máscara do Guignard, vamos em frente. Não, vamos voltar uma, por favor. Essa daqui é importante porque foi uma das primeiras esculturas construtivas que a Milka fez, já abandonando totalmente a figuração e partindo para essa forma, essa forma geométrica. E aqui ele dá um depoimento que foi também, nós catalogamos nesses livrinhos do Circuito Atelier, dizendo como é que ele faz isso, como é que ele faz essa escultura, que ele começa no atelier, ele faz um desenho, ele diz que o desenho é fundamental, que é uma maneira de pensar, e a partir daquele desenho ele faz uma maquete para depois aumentar a maquete e já usando um material como no caso aqui, o bronze. Pode passar. E aqui é uma escultura que está no Museu da Pampulha, escultura em ferro, que a gente vê muito o trabalho do Amilka dentro dessa linha construtiva, mostrando o corte e a dobra. É justamente a partir do desenho, depois do corte, da dobra, da maquete, que ele faz a escultura monumental como essa daqui. Bom, outra aluna do Guignard muito importante foi Meire Vieira, Meire Vieira também ela inventou o que nós chamamos de polivolume e que eram esculturas em movimento. Ela começa a trabalhar com essas esculturas em movimento aqui em Minas, depois ela ela tinha uma admiração muito grande pelo Max Bill e ela vai para Zurique e vai estudar com o Max Bill, participa de várias exposições ali de grupos construtivos da Suíça e da Alemanha e, bom, enfim, também ganhou vários prêmios, é artista muito premiada, aqui nós podemos ver os polivolumes primeiros dela, do lado esquerdo e aqui um outro polivolume já mais recente que ela fez em Zurique, então ela dizia, pode passar, vamos passar para a gente ver outro, ela dizia que os polivolumes são uma arte social, por quê? Porque permitia a participação do público, o público poderia interagir ali com aquele movimento, esse aqui é maravilhoso, é o que está no Palácio Itamaraty em Brasília, então é toda essa ideia, esse aqui já está no Museu da Pampulha e é uma vertente também do trabalho da Beni Vieira voltado para as artes gráficas, ela fez não só esse pôster para uma exposição que aconteceu em Zurique, sobre a arte brasileira, mostrando justamente toda essa ideia construtiva de JK já na construção de Brasília, porque esse pôster é mais recente, a exposição é mais recente, quer dizer, recente dos anos 50, e onde a gente já pode ver os traços de Brasília e tal. Bom, então ela foi muito importante, agora vamos para a Maria Helena Andrés, que também estudou ali na escola e ela, todo o trabalho dela foi muito voltado para a questão espiritual, né? Ela começa como uma artista figurativa, depois ela vai se abstraindo até tornar-se uma artista genial e gestual também. Ela também é escritora, escreveu dois livros importantes, Vivencia e a e a Vivencia fazer uma exposição dela esse ano, que ela vai comemorar 100 anos, o centenário dela, estamos programando fazer uma exposição retrospectiva dela, no Minas Tênis Clube, porque vocês todos estão convidados. Pode passar. Aqui eu quero mostrar dois trabalhos dela, um trabalho mais figurativo, ligado ao Guignard, que está aqui à esquerda, do Parque Domingo no Parque, e um trabalho de roda de crianças, onde ela começa já a sair da... continua figurativa, mas já começa a abstrair, tornar as figuras mais geométricas. Sempre a cor é muito forte nela, aqui já é totalmente geométrico. Já é uma fase posterior, que ela chama de uma série chamada Cidades Iluminadas, onde ela usa o estilete com essas coresinhas, dando um ritmo, aqui chama, inclusive, fantasia de ritmos. E aí ela faz um depoimentozinho dizendo que ela sempre, nesse momento, ela usava muito essa questão do construtivo e que essas linhas, que essas cores têm muito a ver com o que ela aprendeu com o Guignard. É o desenho da linha pura, etc. Pode passar, que já é um trabalho dela que está no Museu de Arte da Pampulha, também pertencente a essa série de Cidades Iluminadas. Vamos passar para outro, Mário Silésio. Mário Silésio também foi da mesma geração de todos eles. Ele sempre foi mais ligado aos arquitetos, à arquitetura. Ele trabalha, inclusive, olha o desenho dele, aqui um desenho que ele faz muito interessante para, é um projeto do mural para a escola de direito, onde ele fala que ele trabalha, daqui no depoimento ele está falando que ele trabalha com essas linhas, essas linhas puras e as cores puras. então é todo um trabalho pensado, geométrico, construtivo e que lembra também um pouco da construção arquitetônica. Ele tinha muito essa ligação com a arquitetura. Foi um grande muralista também. Aqui a pintura dele está no Museu de Arte da Pampulha, que a gente pode perceber também bastante bem equilibrada e, ao mesmo tempo, bastante escultórica, bastante arquitetônica, a gente pode dizer. pode passar. Aqui já é um mural de Mário Silésio, que está no Clube Retiro das Pedras. Como eu dizia para vocês, ele foi um grande muralista e aqui a gente viu antes o esboço, a pintura e agora o mural, um outro sentido, para mostrar a força da obra de Mário Silésio enquanto muralista também. E, finalmente, chegamos a Marília Janete Torres, que também pertencia a esse grupo de artistas da primeira geração da Escola Guignard. Inclusive, ela reunia no ateliê dela esses artistas, Mário Silésio, Maria Helena Andrés, Nelly Frade, todos eles se reuniam ali para poder discutir a arte moderna e também até fazer alguns trabalhos juntos. e ela esteve em Belo Horizonte, depois ela vai para o Rio de Janeiro e passa a conviver com os artistas que frequentavam o Museu de Arte Moderna do Rio, era muito amiga de Lígia Clark, e, enfim, aqui é um trabalho que está no Museu de Arte da Pampulha, que a gente pode ver também todo esse sentido construtivo, geométrico, na obra de Marília Janete. E vamos para o outro. Finalmente, o trabalho que também está no Museu de Arte da Pampulha, que eu acho muito legal, porque ele dialoga com os trabalhos de Lígia Clark, nessa época, de 60, o diálogo dela já não era mais com Guignara, com os artistas que frequentavam a bateria de Van Serpa ali no Rio de Janeiro, e entre eles a Lígia Clark e tal, e esse lembra muito os primeiros, as pinturas também de Lígia Clark, antes dela fazer os famosos bichos, aquelas esculturas em movimento. Então, Lígia Clark, que era mineira, não frequentou a Escola Guignar, mas todo o trabalho dela foi feito mais no Rio e na Europa e tal, mas é bom a gente lembrar dela também, porque ela foi uma artista mineira muito importante dentro desse contexto da arte concreta, neoconcreta. Vamos passar agora para as referências. Não, referências, eu coloquei alguns livros, alguns textos importantes, textos da Cristina Ávila, que está nesse livro que eu organizei junto com o Fernando, que a Carol já falou. Tem dois livros novos sobre Guignar, mais biográficos, do Marcelo Bortolotti e do... vou colocar... e do João Perdigão. São interessantes para quem quiser saber um pouco mais da história do Guignar. tem o livro da Denise Matar sobre o olhar modernista de JK, que a Carol já falou também, importantíssimo. Alguns textos que eu escrevi há mais tempo sobre o Juscelino, sobre o modernismo brasileiro, e esse último sobre a arte construtiva no Museu de Arte da Pampura. Não podia deixar de colocar também o trabalho da Ivone Luzia Vieira, Escola Guignar na Cultura Modernista de Minas, que é um trabalho fundamental para a gente estudar a Escola Guignar. Então, tá, gente, era isso que eu ia passar para vocês, depois a gente continua na conversa aí com vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário e tal, é interessante para a gente continuar a nossa conversa. Marília, muito obrigada pela conversa. Foi excelente. a gente está com pessoas aqui de vários lugares diferentes. Enquanto a gente estava aqui conversando, a gente viu que tem gente de São Paulo, de Tiradentes, tem mais pertinho aqui em Nova Lima, muita gente aqui de Belo Horizonte. Mas, assim, a gente aproveitando para reforçar a importância desses encontros no formato online, que a gente consegue receber pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí participando. A gente vai acabar daqui a pouquinho, mas ainda dá tempo de deixar uma pergunta aí nos comentários, enquanto a gente está conversando aqui. E aí eu queria perguntar para vocês duas. A gente falou um pouco sobre essas reverberações do modernismo até a década de 40, falou um pouco sobre como esses artistas foram se desenvolvendo depois. Mas hoje, em 2022, a gente consegue enxergar de alguma forma mais concreta essas reverberações nos artistas que a gente tem hoje aqui em Minas Gerais. É, Carol. Pergunta de um milhão de dólares. Eu acredito que sim. Eu acho que a Marília tem até mais condições de responder essa pergunta, até pela pesquisa dela mesmo, das não-vanguardas da década de 50, 60 e 70, que vão justamente ser as bases da nossa arte contemporânea. a questão já do início da arte conceitual que em Belo Horizonte na década de 70 a gente vai ver muito bem através da atuação do Frederico Moraes, da exposição que houve no Palácio em 70, do Corpo à Terra. Então, eu acho que sim. Eu acho que são dos dobramentos que todo esse pensamento moderno que começa lá na década de 20, pautado em muitos aspectos nas próprias vanguardas históricas europeias que vão se desdobrando na década de 50 com essa arte mais concreta e que vão se desdobrando nas neo-vanguardas que a Marília estuda muito bem e que chega até a nossa arte contemporânea de hoje. Eu acho que o que traz muito é justamente esse pensamento de autonomia, de inovação, de valorizar a subjetividade do artista, talvez a arte pela arte, a arte conceitual, que todos esses aspectos estão muito pautados na nossa arte contemporânea até hoje. Então, eu acho que é um processo e que um grupo, uma geração, vai bebendo na outra e até chegar onde nós estamos hoje, que é a nossa arte contemporânea. Mas a Marília que pesquisou muito bem mais isso. com certeza, esses movimentos que acontecem depois, a partir de Guignard e tal, continuam até hoje nas propostas inovadoras dos artistas contemporâneos daqui de Minas. E eu queria chamar a atenção até para a Escola Guignard, porque a Escola Guignard continua também como núcleo de estudo e de criação de arte contemporânea. Os artistas que foram ex-alunos do Guignard levaram a escola por muito tempo, dando aula, dirigindo e tal, e agora são novas gerações de artistas que estudaram na Escola Guignard e que continuam também discutindo a arte moderna e contemporânea, já com incorporação de novos produtores, não só artistas, mas também teóricos, que continuam atuando na Escola Guignard. Então, tem toda essa importância, eu vejo muita importância ainda na Escola Guignard como uma propagadora de todo esse movimento que começa nos anos 40 e que não deixa de ser também um resgate da Semana de 1922, do modernismo da Semana de 1922, e que continua incorporando novas ideias, novos conceitos, novas maneiras de ver, fazer arte. A gente até recebe aqui na Casa Fitch vários artistas que passaram pela Escola Guignard, a gente realiza o processo de seleção da Pícola Galeria, que a gente abre esse espaço para novos artistas, e muitos desses artistas estudaram na Guignard, então a gente percebe aqui na Casa Fitch de Cultura a importância da escola para essa formação dos artistas que a gente tem hoje, realmente continua com essa importância. Você ia falar alguma coisa, Carol? Eu ia falar disso ainda, da importância da atuação dos artistas atuais da Escola Guignard, que inclusive foi onde eu fiz o meu mestrado e eu tive a oportunidade de fazer meu estágio de docência na Escola Guignard, na disciplina de mediação em artes visuais, então eu conheci vários alunos e a gente vê que é uma escola muito ativa, muito criativa, muito inovadora também, com muitos trabalhos interessantíssimos, não só no que diz respeito aos trabalhos artísticos em si, mas nas discussões acadêmicas sobre arte, porque hoje nós temos um mestrado, que inclusive onde eu fiz o meu mestrado, que discute também atualmente ensino de artes visuais no Brasil, história da arte brasileira, tem duas linhas de pesquisas fantásticas, então a Escola Guignard está aí, acho que, firme e forte, como sempre, está como sempre na contemporaneidade, tanto trazendo discussões sobre as práticas artísticas e sobre o ensino das artes visuais também. Você comentou, Marília, sobre a influência da China nas obras de Guignard, nos traços, nas cores, se não me engano, em 2010, a Casa Fiat fez uma exposição Guignard e o Oriente, que falava justamente sobre essa relação das pinturas de Guignard com algumas obras do Japão, da China, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, a gente passou rapidinho por esse tema na apresentação, essa era uma influência forte, como é que isso se dava? era um traço que diferenciava um pouco Guignard de outros artistas dessa época? Eu acho que é toda a sensibilidade do Guignard para esse envolvimento com a natureza, com a paisagem, porque eu acho que é a mesma sensibilidade que os pintores chineses têm também quando eles vão representar a natureza. Eles sentem a natureza, eles se envolvem com a natureza para depois representá-la de uma forma criativa, não é de uma forma acadêmica, é de uma forma criativa. E eu vi essa exposição muito bem feita, muito bonita, inclusive eu acho que teve uma participação da Priscila Freire, que foi ex-aluna do Guignard também, que tem uma coleção incrível do Guignard, e achei que foi uma contribuição muito boa para ver também esse outro aspecto da pintura do Guignard, que é esse envolvimento dele com a natureza, com a paisagem, e esse encontro com a pintura chinesa. A gente tem uma pergunta aqui no chat, é da Monique Gasparini, e ela quer saber se vocês acham que nessa época a imprensa já aceitava melhor esses estilos de obra. Qual época? Desculpa, só para... Porque nós pegamos de uns 50 anos, e aí a gente vê diferença entre... Nos períodos iniciais, vamos pegar isso que a gente está chamando de semana de 44, que não foi uma semana, foi um período maior aqui em Minas Gerais, mas aí nessa década de 40, a imprensa já aceitava melhor esse tipo de trabalho. Bom, dentro das minhas pesquisas, que inclusive eu li muito, li a tese de doutorado e o livro do professor Rodrigo Vivas, que ele se debruça muito nos relatos do Folha de Minas, que era um jornal na época que divulgava muito o que acontecia. A disposição de 44, durante três meses, ela foi coberta pela imprensa com mais de 140 notícias, entre notas, entrevistas, críticas. Então, o que a gente percebe? A gente percebe exatamente na década de 40 ainda o embate entre as duas correntes estéticas e ideológicas também, porque em 44 a gente vê tanto, a gente vê inclusive centrado na figura da obra O Cabeça de Galo do Portinari, as críticas se prenderam a essa obra e a gente vê que foi um pouco de crítica e um pouco de defesa. Dizem que a obra foi tão polêmica e que dividiu a sociedade e as opiniões e a crítica da imprensa em Belo Horizonte entre duas facções irreconciliáveis, ódio, discutindo debates calorosíssimos e violentos e irônicos, principalmente os críticos muito irônicos também. Então, o Jair Silva, por exemplo, foi um dos jornalistas, um dos críticos que na imprensa não viu com bons olhos a exposição da obra do Portinari, mas também tinha uns que defendiam. Então, o próprio Menegale escrevia, o Pedrosa, o Milton Pedrosa, fala um pouco da recepção, que o público ainda não estava habituado mesmo, porque o olhar não tinha ainda, não estava acostumado dentro de uma sociedade ainda muito conservadora, mas ao mesmo tempo ele fala que muitos gostavam mesmo sem entender de arte. Então, tem uma divisão, sim, a exposição, tanto na recepção do público quanto dentro da própria imprensa. Então, a gente vê esse embate, ele cresce justamente com a exposição de 44. A imprensa foi importantíssima para a gente descobrir como as pessoas pensavam, como a sociedade belo-horizontina estava dividida e como que essas ideias circulavam. Então, voltando, eu acho que a imprensa na época já aceitava melhor. Em relação, por exemplo, à década de 20, a exposição da Zina Aita, eu acho que já aceitava um pouco melhor. Não esquecendo que o próprio Aníbal Matos, com o pseudônimo de Fly, escreveu na imprensa da época falando bem sobre as obras da Zina Aita. Então, eu acho que essa ambiguidade entre tradição e modernidade, ela vai sendo colocada dentro das próprias matérias, das próprias publicações da imprensa. Agora, já nos anos 50, eu acho que essa consolidação se dá de uma forma mais diferente. Ou seja, já há uma maior aceitação, claro, do modernismo, inclusive com a criação dos museus de arte moderna no Rio, em São Paulo, com a primeira Bienal Internacional de São Paulo. Então, esse convívio com a arte moderna já não é tão problemático nos anos 50. Então, a gente já vê, inclusive, a imprensa do Rio, o Ferreira Goulart, todas as teorias neoconcretas aparecem justamente para a gente intimar todo esse modernismo construtivo que acontecia no Brasil, na vanguarda. Vamos ficar nos anos 50, o que é melhor? E aí, gente, nós temos aqui uma última pergunta que é do Ives Teixeira Souza. Ele pergunta se, além do JK, a gente consegue citar outros agentes políticos que contribuíram ativamente para esse modernismo. A gente falou dessa importância das políticas do JK para o modernismo aqui em Minas Gerais. a gente consegue citar outras figuras? Bom, deixa eu começar, então, porque eu acho que em São Paulo, a gente, na própria semana de 22, a gente vê muito claramente o apoio de políticos, da oligarquia cafeeira, às vezes, na própria figura do Paulo Prado, da família Penteado. Então, a gente, talvez, sem um apoio dessa elite política que tinha uma visão mais aberta, talvez a semana nem tivesse acontecido. Agora, aqui em Minas, na década de 30 e 40, a nível mais federal, eu acho que eu destacaria a figura do Gustavo Capanema, que é mineiro de Pitangui, ele conviveu com os escritores da Rua da Bahia, amicíssimo do Drummond, inclusive, e aí o Gustavo Capanema, ele é convidado pelo Getúlio Vargas em 1934 para assumir o Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Então, ele vai, ele convida o Drummond para ser, inclusive, secretário do Ministério da Educação e os dois vão desenvolver políticas culturais principalmente ligadas ao patrimônio muito fortes, que era uma preocupação que vem desde o Mário de Andrade, essa preocupação dos modernistas com a identificação e a preservação da cultura brasileira, do patrimônio cultural e artístico brasileiro, e aí, tanto que eles fundam em 1937 o ISFAM, que hoje seria o nosso IFAM. Então, ele como mineiro e como interlocutor com o JK e trabalhando junto com o Drummond lá do Rio, eu acho que a nível federal ele foi uma figura muito importante também, junto com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que também presidiu o ISFAM durante muitos anos, a chamada época de ouro, quando começam os primeiros tombamentos, inclusive a própria cidade de Ouro Preto, que é um dos primeiros tombamentos desenvolvidos pelo serviço do patrimônio. Então, eu acho que a nível federal eu colocaria os dois mineiros, Gustavo Capanema e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Eu assino embaixo de tudo que você falou, porque são eles mesmo que vão dar essa força para o moderno, e eu vejo dentro do Estado Novo de Getúlio Vargas, que era uma ditadura, uma vertente modernista, uma vertente moderna, uma vertente conservadora. A conservadora mais dentro das artes seria liderada por Oswaldo Teixeira, que é propagandista do ensino acadêmico, da arte acadêmica e tal, e uma linha mais moderna, capitaneada aí pelo Gustavo Capanema, pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Bono de Andrade, todos aqueles que trabalhavam nessa linha modernizadora do Ministério da Educação. E daí, todo esse envolvimento com Bia Maia, Buller Marques, Lúcio Costa, que também pertencia a essa vertente mais moderna da política cultural do Estado Novo. O próprio edifício do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, que é a do Niemeyer, que é considerado sendo um dos primeiros edifícios modernos, mesmo já com o uso do Pilotis. Então, o próprio edifício que funcionava no Ministério da Educação no Rio de Janeiro já era um grande exemplo da arquitetura moderna do Niemeyer. o primeiro marco da arquitetura moderna aqui brasileira, com muita influência do Le Corbusier, da influência europeia. A Pampulha já é um segundo momento, mas é bem mais brasileiro, porque tem Niemeyer, o resgate do barroco mineiro, tudo isso que os modernistas buscavam também aqui em Minas. Eu quero agradecer ao Augusto Fonseca também, que está aqui no chat. O Augusto Fonseca que é um artista que já expôs com a gente em 2019, a exposição Tudo é Eco no Universo, e ele está falando um pouco sobre essa influência do Guignard, na Escola de Belas Artes da UFMG, e aí cita alguns dos ex-alunos, a Yara Tupinambar, o do Matos, Jarba Juarez, Álvaro Apocalipse, e o Almílcar de Castro, que você também citou aí para a gente. E aí, gente, para encerrar, eu queria que vocês falassem mais alguma coisa para a gente finalizar esse encontro que foi tão bom. Bom, eu queria, deixa eu começar, então, para deixar a palavra final para a Marília, eu queria agradecer muito o interesse de todos vocês, nessa manhã de domingo, com o Sol, de estar aqui participando desse bate-papo. Queria agradecer a toda a equipe, ao Hélio, nosso intérprete de livros, ampliando aí a nossa capacidade de comunicação e a nossa inclusão. Marinha, mediadora, fantástica, lógico, como sempre, trazendo perguntas bacanas. A equipe toda técnica, pessoal da técnica, da produção, pessoal que fica no chat, que é uma equipe, realmente, é um trabalho muito coletivo, uma equipe que, sem eles, eu não poderia estar aqui desenvolvendo, pessoal da divulgação, também foi uma divulgação muito legal. Gostaria de agradecer, é claro, aos acervos em que eu visitei para fazer a pesquisa, retomando aqui o Centro de Memória do Minas Tênis Clube e o Museu Histórico Abílio Barreto. Na hemeroteca histórica da Biblioteca Pública, Luiz de Bessa, tem muita coisa, quem se interessa em pesquisar essas fontes primárias aí que a gente está falando sobre a imprensa. Tem um conjunto de jornais da época, quem quiser ir direto nas fontes, a biblioteca histórica, a hemeroteca histórica da Biblioteca Pública, e é claro, a nossa convidada, a Marília Andres, que com toda a experiência e com toda a pesquisa e que a gente, sem nem combinar nada direito, nossas falas se integraram muito bem, então queria agradecer a todo mundo e só lembrar uma coisa, nessas revisões contemporâneas sobre o modernismo no Brasil, sobre a semana de 22, lembrar que houve movimentos descentralizados, que não foi só em São Paulo que as coisas aconteceram, as coisas aconteceram em outros lugares, também tem um modernismo muito interessante no Nordeste, em Pernambuco, em Minas, então às vezes os estudos se concentram muito nessa hegemonia de Rio e de São Paulo, mas é legal a gente estar atento para coisas, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é plural, é diverso, e eu acho que esses modernismos no plural se manifestaram de várias formas e em vários lugares do Brasil para além só desse eixo Rio-São Paulo e Minas, para mostrar que também foi muito forte, que também foi um espaço de protagonismo na consolidação de todo esse pensamento. Então é isso, pessoal, obrigada, tchau, tchau, passo uma palavra agora para a Marília. Gente, eu também queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui conversando com você sobre o modernismo, os modernismos, porque eles são muitos, como você disse, Carol, e eu lembro aqui o pessoal do Rio Grande do Sul também, as historiadoras do Rio Grande do Sul estão resgatando todo esse modernismo que aconteceu lá de uma forma muito importante, e também agradecer até a contribuição aqui do Augusto, porque eu esqueci de falar da Escola de Belas Artes, e realmente a Escola de Belas Artes foi oriunda dessa primeira escola guinhar, foram esses artistas que ele citou aí, a Álva do Apocalipse, a Álva do Pinambá e outros, que fundaram a Escola de Belas Artes da UFMG, que tem uma importância muito grande também no cenário das artes visuais aqui em Belo Horizonte. Tem uma biblioteca ótima também, pode ser consultada. Queria chamar a atenção também para o acervo do Museu da Pampulha, que infelizmente agora está fechado para a reforma, mas tem um acervo muito bom de arte moderna e contemporânea, e também até um acervo, como é que a gente pode dizer, arquivístico, muito interessante. Então é isso, muito obrigada por vocês também, por todos que estão nos assistindo, e vamos encontrar aí nas exposições, na Casa Fiat, e continuar discutindo sobre arte. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer muito a todo mundo que está nos assistindo, como a Carol disse, hoje está um dia lindo de sol, então a gente sabe que a nossa concorrência é até desleal, então muito obrigada para quem está nos assistindo aqui. Agradecer demais a Marília, esse encontro foi muito rico, eu consegui aprender muita coisa, estou aqui com as minhas anotações já, lembrar a todo mundo que esse encontro fica disponível aqui no YouTube depois, então quem perdeu alguma coisa pode voltar aqui, dá para anotar, dá para pegar todas as referências. Muito obrigada a Carol também, que sempre traz esse conteúdo maravilhoso para a gente, obrigada ao Hélio, que ajudou a tornar esse encontro mais acessível, queria convidar todo mundo a visitar a exposição à superfície em silêncio que está em cartaz lá na Casa Fiat de Cultura, vocês podem visitar de terça a sexta das 10 às 19 e aos sábados, domingos e feriados das 10 às 18, essa exposição está lá, é bem legal, vocês vão gostar demais. Queria convidar vocês também para assistir à formação de professores, é o curso que o nosso programa educativo desenvolve especialmente para o público acadêmico, ele vai estar disponível no YouTube nos dias 29 e 30 de março, em dois episódios, uma formação sobre arte e tecnologia, novas ferramentas para o ensino de artes, está muito legal também, imperdível, agradecer aos nossos patrocinadores, que possibilitam que a gente realize eventos como esse, agradecer à Fiat, ao Banco Safra, Uzi Minas, Usina Colorado, ao Instituto Uzi Minas, à Brose do Brasil, ao programa Amigos da Casa, ao Circuito Liberdade, que dá esse apoio aqui para a gente também, pedir para todo mundo que está nos assistindo preencher a pesquisa de satisfação, que ela nos ajuda a entender como é que foi esse evento, o que a gente pode melhorar, o pessoal vai deixar aí no chat, mais uma vez, gente, muito obrigada e espero que a gente se encontre nas próximas, um bom domingo para todo mundo, tchauzinho. Tchau, obrigada. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.